Olá amigos da educação, eu sou a professora Pathy Fontes, especialista em pedagogia de projetos e educação infantil. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o que sempre devemos fazer nas escolas. O que sempre devemos fazer em nossas escolas, em nossas creches, em nossos colégios, em nossa sala de aula, em nossa universidade, enfim. O que sempre devemos fazer enquanto profissionais de educação é colocar os alunos como protagonistas. São eles, os alunos, é para eles que estamos ali, é por eles. Nós não somos mais os detentores do saber. Nós não estamos mais naquela posição de livro falante e também não devemos mais agir de maneira autoritária. Essa geração atual, ela não aceita e ela não vai aprender, ela não vai respeitar você que agir desta forma. O respeito vai acontecer através da admiração que ela vai sentir. O respeito vai acontecer quando ele, o aluno, como protagonista, chegar às suas próprias descobertas e se encantar com elas. O respeito vai acontecer quando o aluno sentir fome, desejo, sede de aprender cada vez mais. E quando ele souber que pode contar com você para isso. Até os próprios bebezinhos, os pequenininhos que chegam lá nas creches, tão ávidos pelos nossos cuidados. São eles os protagonistas, a forma de cuidar, a cada dia a dia, quem você vai ensinar, o que você vai trabalhar com eles, depende das suas reações. Então, o aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Enquanto especialista em educação infantil, eu quero focar aqui nos alunos da educação infantil e ensino fundamental 1. Na educação infantil, temos uma prática muito mais lúdica, uma prática muito mais aberta, uma prática muito mais repleta de experiências. Conforme as crianças vão crescendo, o medo de não dar conta de todo aquele conteúdo necessário a ser desenvolvido em cada ano. Tantos livros, são tantas disciplinas e muitas vezes o professor esquece que hoje não existe mais um processo de ensino-aprendizagem autoritário. Um processo de ensino-aprendizagem onde o aluno é passivo, onde o aluno apenas é o receptor. Então, sempre, sempre devemos colocar o aluno como protagonista do nosso trabalho. E nós somos os mediadores, somos os orientadores, somos aqueles que inspiram, os professores inspiram, os professores motivam, os professores orientam. Eles estruturam muito bem as suas aulas e planejam de maneira que essas descobertas sejam realizadas, que o aluno seja o protagonista, mas eles não imaginam como isso vai acontecer. Se o professor não tiver um planejamento claro, não souber quais são os seus objetivos e não souber como fazer isso, aí sim vira uma bagunça. Mas nós temos tudo em nossas mãos, desde que pensemos a educação nesse sentido. Então, vamos lá.